Fala galerinha, beleza? Bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Já começa o vídeo largando o seu like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito ainda. Esteja atento para você não perder nada que rola de novidade no mundo da tecnologia, que é um mundo que a gente vive, respira e ama e é apaixonado. E se você também é, não deixa de se inscrever nesse canal. Bom pessoal, vamos hoje passar um review aqui comparativo, vamos fazer testes de comparação entre dois aparelhos intermediários, que para mim de intermediário não tem nada. É o Huawei Nova 2i e o Xiaomi Redmi Note 5. Vou fazer testes comparativos de câmera, bateria, performance, estética, Antutu, tudo que você possa imaginar eu vou comparar para vocês e vou trazer para vocês a minha avaliação no final do vídeo, a minha conclusão sobre a minha opinião do que eu achei dos aparelhos e qual é, na minha opinião, a melhor compra. Se você está na dúvida entre esses dois aparelhos, eu espero poder esclarecer e tirar todas as suas dúvidas, para que você possa fazer uma compra mais tranquila e mais certa. Então é isso galera, não se esqueçam também de me seguir, de me acompanhar nas redes sociais, todos os links vão estar aqui embaixo na descrição, grupo do Facebook, grupos do WhatsApp, canal no Telegram de cupons e promoções que eu divulgo todos os dias, meu perfil no Instagram, meu perfil no Twitter, meu e-mail, tudo vai estar aqui embaixo. Espero que vocês gostem, deu trabalho pra caramba, mas espero que vocês curtam e que eu possa esclarecer as dúvidas para você realizar a sua próxima compra. Não se esqueçam também galera, vai comprar o Redmi Note 5, o Huawei Nova 2i, links aqui na descrição do vídeo. Compre através desses links que vocês vão estar me ajudando a trazer sempre conteúdo novo, exclusivo, diferenciado e possa realizar essas análises aí para vocês. Vamos lá conferir então, soltar aí a vinheta e tamo junto galera, valeu! Bom galera, em relação às telas, temos aqui duas telas 5.9 polegadas do Xiaomi Redmi Note 5 e 5.99 do Huawei Nova 2i. Ambas são telas LCD IPS Full HD Plus, porém uma densidade de 409 ppi no Huawei contra 403 ppi no Xiaomi. Praticamente imperceptível, a olho nu você não consegue perceber essa diferença. O que você consegue perceber e é bem notório, é quando você está no ambiente mais escuro, coloca a resolução, o brilho máximo de tela, você vê que o Xiaomi brilha muito mais, a tela é muito mais acesa. Ambos também com uma resolução de 2160x1080 pixels. A olho nu você não consegue perceber pixel, não consegue reparar nada de errado com as telas, tá? Nesse quesito telas eu vou dar o ponto aqui para o Xiaomi pelo brilho da tela. O brilho é muito superior, muito mais forte. Em relação a baterias, aí realmente a briga não faz o menor sentido, porque o Xiaomi tem uma bateria de 4.000 mAh contra uma bateria de 3.350 mAh do Huawei. A diferença é gritante. São 20% a mais de potência, mas aqui você usando moderado, vamos lá, o meu uso aqui, que não é um uso leve, não é um uso, sabe, normal, eu uso acima do normal, eu tenho aí um dia e meio de aparelho, um dia e meio. Para quem não força tanto o aparelho, dois dias de bateria. Isso aqui com brilho automático de tela, conectado no Bluetooth, conectado no 4G, às vezes no Wi-Fi, isso aqui é um monstro, 4.000 dura muito. Quanto aqui o Huawei Nova 2i, eu tenho um dia de bateria para o meu uso. Então, como eu pude utilizar os dois aparelhos no meu uso cotidiano, dia a dia, eu posso afirmar para vocês com toda tranquilidade, a bateria do Redmi Note 5 é muito superior, muito mesmo. Não é pouca diferença, é muita. E aí eu vou passar para vocês agora aí o teste de carregamento. Coloquei os dois aparelhos para carregarem juntos, para a gente ver o tempo que vai levar de 0 a 100 a carga de ambos aqui juntinhos. Vamos lá conferir agora então. Então. Ambos completamente descarregados da bateria. Vou colocá-los para carregar e a gente vai marcar o tempo aqui, tá? Ambos também com o carregador original, cada um com o seu. Aqui o da Xiaomi. Vou colocar aqui. E aqui do Huawei Nova 2i, eu coloquei um adaptador que é aquele padrão chinês, tá? E vamos conectar os dois juntos e a gente vai ver quanto tempo vai levar para eles carregarem de 0 a 100. Vamos lá. Marcar aqui o cronômetro. Valendo, tá? Mostra ali os dois, ó. Já conectaram. Minha tarde. Pronto. Meu cameraman. Show de bola. Ambos com 0%. Vamos dar uma pausa e depois a gente volta aí. Bom, galera. Passamos aí um pouco já dos 30 minutos, ó. Temos aí agora... 31, quase, ó. Virou 32 minutos agora de carregamento. Vamos ver aqui o Huawei Nova 2i, 33% e o Redmi Note 5, 30%. Lembrando, tá? Que eu não falei para vocês. Ambos os carregadores são na versão de 5 volts e 2 amperes. Quando eu estiver concluindo, primeiro que eu estiver concluindo aqui o carregamento chegando aos 100%, a gente volta novamente. Bom, tá aí, galera. Vocês podem ver. 2 horas e 12 minutos de carga. O Huawei Nova 2i, 97%. Xiaomi Redmi Note 5, 99%. Bom, tá aí, galera. Praticamente 2 horas e 15 minutos para completarem a carga de 0 a 100. Considerando, tá, gente? Não vamos esquecer que o Huawei tem uma bateria de 3.350 e o Redmi Note 5 uma bateria de 4.000, que é 20% a mais de capacidade que tem o Nova 2i. Então, acho que a Xiaomi merece dois pontos nesse quesito aí, né? Primeiro que vai ser o mais rápido, né? Vai acabar os 100% primeiro. E segundo, por ter também uma bateria com a capacidade bem maior. Então, é isso, galera. 2 horas e 15 minutos, 2 horas e 20 minutos para completar um ciclo de 0 a 100. nos dois aparelhos. Vamos lá, então, galera. Acessórios que são oferecidos pelos aparelhos, que já vêm dentro da caixa. Xiaomi Redmi Note 5 não vem com película aplicada e vem com essa case de silicone padrãozão. Aquela case mais vagabunda que existe. Ela fica bonitinha, mas, cara, a gente sabe que é amarela, que não protege tanto o aparelho, que não é tão bonita esteticamente. Então, é o que vem. Não vem um fone de ouvido, não vem nada. Vem somente isso. Já o Huawei Nova 2i, ele vem com essa case de acrílico, que ela é bonita, ela é elegante, ela é discreta, ela é fina. Ela vem com uma película já aplicada, uma película fininha aqui. Deixa eu desbloquear a tela. Uma película fina, que já vem aplicada nele. E ele vem com um fone de ouvido também. Isso, então, é um grande diferencial. Itens que vêm já na caixa. O Huawei, para mim, saiu na frente. Bom, galera, vamos falar agora sobre o design dos aparelhos. Temos aqui o Redmi Note 5. A frente dele é muito bonita. Esses cantos arredondados da tela, onde termina a tela e começa o corpo do aparelho. Tudo arredondado. Isso é muito bonito. O aparelho de frente, realmente, é muito bonito. A traseira, para mim, na minha opinião, que deixou a desejar, por conta dessa posição e desse formato das câmeras. Isso aqui é uma cópia escrachada do iPhone X. Aqui, realmente, a Xiaomi copiou. E eu não acho isso legal, não acho isso bonito. Então, a Xiaomi, para mim, aqui, perdeu ponto. Já o Huawei Nova 2i ganhou por conta da sua identidade própria. Você pega a parte traseira dele, não se parece com nada. Ele tem a identidade própria. Apesar das câmeras estarem posicionadas acima do leitor biométrico, mas ele é diferente de tudo. Então, ele tem sua própria identidade, tem a sua beleza. E de frente, ele tem esse detalhe aqui embaixo do nome da Huawei também, que eu acho... Vou mostrar para vocês aqui, ó. Que eu acho bem bonito, cara. Então, colocando aqui lado a lado os aparelhos, eu vou ficar, esteticamente falando, com o Nova 2i. Eles têm o mesmo tamanho, são da mesma altura. Tá vendo aqui, ó? Mesma altura, mesma espessura, mesmo peso. Então, a estética, eu vou ficar com o Nova 2i, ter identidade própria. Processadores temos aqui no Huawei um Kirin 659. Um processador desenvolvido pela Huawei, fabricante Huawei. Com uma tecnologia de 16 nanômetros, que já tem dois anos essa tecnologia. Então, para mim, já é um pouco ultrapassada. Quanto o Xiaomi tem um processador Snapdragon 636, uma GPU da Adreno 509, que é uma GPU bem mais recente. Uma GPU que tem aproximadamente um ano que foi lançada. Quanto é com uma tecnologia de 14 nanômetros. Então, é mais atual em todos os sentidos. E, consequentemente, o Xiaomi vai ganhar no quesito processadores. E aí você vê na prática, no dia a dia de uso, que o Xiaomi Redmi Note 5, ele tem um desempenho melhor. Tanto em jogos, quanto em uso, em transição de telas, multitarefa. Ponto para a Xiaomi. Outro ponto para a Xiaomi. Bluetooth 5.0. Huawei Nova 2i Bluetooth 4.2. Conexão mais rápida, mais estável, mais precisa. Mais um ponto para a Xiaomi. Antutu, Huawei Nova 2i, 87.276 pontos. Xiaomi Redmi Note 5, 116.280. A diferença é absurda. É lógico, Antutu não é referência, não é padrão, mas mediante uma diferença de pontos dessa, a gente tem que considerar que a Xiaomi levou mais um ponto, mais um para a conta. Memória RAM e armazenamento interno. Huawei Nova 2i. Só temos a opção com 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento. Expansíveis até 256GB através do cartão de memória. Quanto no Xiaomi Redmi Note 5, ele tem as opções 3GB de RAM com 32GB de armazenamento, 4GB de RAM com 64GB de armazenamento e 6GB de RAM com 64GB de armazenamento. E a expansão dele é somente até 128GB. Então, pelas opções que você tem de configurações, eu vou dar mais esse ponto para o Xiaomi. Reconhecimento facial, Face ID. Xiaomi Redmi Note 5 não tem nessa versão da MIUI 9.5, que é a mais recente. A MIUI 10, que é a versão ainda beta, as pessoas estão falando que já vem com essa função. Aqui, por enquanto, não tem, então a Xiaomi não vai pontuar nesse quesito. Já o Huawei Nova 2i, já tem isso nativo no Android 8, que está instalado nele. E é bem rápido e bem preciso. Eu vou mostrar para vocês aqui. Já desbloqueei. De novo. Já desbloqueei. Beleza? Ponto para a Huawei. Câmeras, vamos ao quesito mais aguardado, mais esperado por todos vocês. Vou passar algumas imagens aí para vocês, feitas com os dois aparelhos. Tanto de fotos, quanto de vídeos, de dia, de noite, frontal, traseira. Mas vamos falar um pouquinho delas aqui. Câmera do Xiaomi Redmi Note 5, frontal. 13 megapixels com flash. Câmera única. Com resolução máxima de 1080p. Câmera traseira dupla, de 12 megapixels mais 5, filmando também resolução máxima a 1080p. Huawei Nova 2i. Câmera frontal dupla. 13 megapixels mais 2 megapixels também com flash. E câmera traseira de 16 megapixels mais 2 megapixels também com resolução máxima de 1080p. Ambos não filmam em 4K. Não sei porquê, mas nenhum dos dois faz filmagens em 4K. Por conta da câmera dupla frontal. E vocês vão ver pelas imagens aí, a minha conclusão é que a do Huawei Nova 2i é um pouco melhor. Tanto a frontal, quanto a traseira. Mas eu vou passar as imagens para vocês e fique a seu critério e tirem suas próprias conclusões. Bom, galera, estamos aí com os dois aparelhos aqui em mãos. O Xiaomi Redmi Note 5 Pro na minha mão esquerda e o Huawei Nova 2i na minha mão direita. Ambos com a resolução Full HD. No modo automático aqui. Ligando a câmera e filmando normalmente, tá? Vamos testar o foco deles aqui. Show! Aqui, vamos lá. Damos uma volta. Vamos filmar uma flor de perto ali, bem próximo. É bom que a gente testa aqui um pouco da saturação. Balanço de cores. Aí, ó. Foco. Ok? Show! Agora vamos passar para a câmera frontal. Bom, galera, estamos aí, ó. Aqui, para onde eu estou olhando. Na minha direita, o Huawei Nova 2i. E aqui na minha esquerda, o Redmi Note 5 Pro. Câmera frontal também na resolução máxima. Caminhando, segurando na mão normalmente. Beleza? Vamos dar uma volta aqui. Pegando muita luz, pegando sombra. Dá uma volta aqui também. Ok? Deu para pegar, né? Agora vamos passar para as imagens noturnas. Opa, aqui, ó. Estou pegando uma sombra aqui. Ó, a diferença. Vamos tocar aqui, ver se ele dá o foco. Ah, agora ele deu o foco. O Redmi Note 5 Pro. Não tinha focado. A nova 2i foi direto. Show! Deixa eu virar aqui. Aí, beleza. Deu para ter uma ideia já, né? Maravilha. Vamos passar para as noturnas agora. Maravilha. 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 Bom, câmera noturna, caminhando, sem utilização do flash, tá? Dá pra perceber notoriamente a diferença, né? Do Nova 2i aqui, onde eu tô olhando agora, e aqui do Note 5 Pro. Aí, rodando, ok, câmera frontal, vou caminhar mais um pouquinho aqui, sem flash, tá? Agora eu vou dar uma pausa e vou ligar o flash dos dois aqui. Pronto, agora com o flash. Vou até distanciar os dois aqui, ó, pra poder dar uma diferença maior. Aqui, ponto. Aqui o Nova 2i. E aqui o Redmi 5, Redmi Note 5. Dá pra perceber bem a diferença, né, do flash? Flash, deixa eu rodar aqui também, ó. Vamos dizer que eu tô tendo contribuição da luz, ambiente, gelofote. Tá aí pra vocês verem. Vamos agora fazer algumas imagens e o vídeo também com a câmera traseira. Vídeo com a câmera traseira, caminhando, segurando um em cada mão. Vamos chegar mais próximo aqui do ambiente mais iluminado. Resolução Full HD, 1080p, sem utilização do flash, tá? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Extras dos aparelhos. O que que eles trazem de opções de configurações extras? Aqui a gente vai ter que dar um empate. Ambos são equipados com sensor infravermelho, pra você poder utilizar nos seus equipamentos domésticos, aí, televisão, rádio, ar-condicionado, ventilador, tudo que for ligado e acionado através do infravermelho, você consegue utilizar os aparelhos aqui pra comandá-los. E ambos também são equipados com rádio FM. E aí, galera, e agora? Qual vai ser a minha decisão? Qual vai ser a minha opinião entre essas duas máquinas aqui? Qual vai ser a minha escolha final? Temos aqui dois excelentes aparelhos, ambos muito bem equipados, ambos são excelentes custos-benefícios. Lembrando que eu paguei por esse aparelho mil cento e poucos reais, nesse aqui eu já paguei 800 e pouco, mas hoje esse aparelho tá saindo 700 e uns quebrados, 800 e a mesma coisa aqui também. Então, ambos estão saindo pelo mesmo valor e quando eu digo que eles têm um ótimo custo-benefício, é o valor que é cobrado por eles, pelo que eles oferecem. Então, tanto faz você ir no Nova 2i ou no Redmi Note 5, você vai estar muito bem servido e um valor muito justo por eles, é um valor correto, é um valor justo. Um aparelho desses aqui, você vai pagar quase dois mil reais aqui no Brasil, se tiver algo próximo de configurações, especificações, você vai pagar quase dois mil reais. Então, é um preço justo, é um preço correto e ambos são um excelente custo-benefício. Agora, galera, minha decisão final vai ser pelo... Xiaomi Redmi Note 5. Vou dar a minha explicação pra vocês aqui. Pelo conjunto, galera, não tem mistério. Melhor bateria, melhor tela, melhor processador, melhor processamento de dados. Aqui, pode ser um pouquinho melhor em câmeras, na minha opinião, mas no conjunto da obra, eu vou de Xiaomi. Huawei vai me desculpar, eu gosto muito da Huawei, sou fã deles, adoro os aparelhos deles, são fantásticos. Mas, nessa comparação aqui específica, eu vou dar a minha decisão final pro Xiaomi Redmi Note 5. No conjunto, como eu disse, na minha opinião, ele tá atendendo melhor a expectativa. Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, todos os links vão estar aí na descrição, se você quiser comprar o seu Xiaomi Redmi Note 5, na versão de 3 de RAM, de 4 de RAM, de 6 de RAM. Se você quiser comprar o seu Nova 2i, todos os links vão estar aí na descrição do vídeo. Não esquece de deixar aquele like. E agora a gente vai ter, em breve, o sorteio de um smartphone. Ainda não defini qual vai ser, mas vai ser um smartphone top pra vocês, pra gente comemorar juntos a meta de 10 mil inscritos no meu canal. Agradeço de coração a todos vocês, e tamo junto. Até a próxima, fiquei com Deus. Valeu! E aí Tchau! Tchau! Tchau!